É, bom dia gente. Hoje é o dia que o Bolsonaro, o ex-presidente da república, eu já chamo ex-presidente, vai se arrepender de tudo que ele fez durante o governo dele, durante as campanhas eleitorais e após perder as eleições. Primeiro, nas campanhas eleitorais ele vai se arrepender de ter mandado um nordestinho comer capim. Nordestinho que ia comer capim. Nordestinho deu troco a ele. Depois falou que o nordestinho para votar tinha que levar o diploma de burro numa mão e o título de eleitor na outra, o título de eleitor numa mão e o diploma de burro na outra. Ele hoje vai se arrepender de tudo isso aí. Ele vai se arrepender quando falou que Lula quando subiu no Rio de Janeiro, na favela lá, disse que lá só tinha traficante e bandido. Ele hoje vai se arrepender de tudo isso aí. Ele vai se arrepender de ter discriminado as senadoras no Senado Federal, vai se arrepender de ter discriminado as deputadas lá na Câmara dos Deputados, vai se arrepender de ter discriminado as senadoras nos debates, vai se arrepender de ter discriminado as jornalistas, vai se arrepender de tudo de errado que ele fez, vai se arrepender da bagunça que ele fez após perder as eleições, mandando o povo, os bolsonaristas, os coitados, passar no fome, para as estradas, bagunçar e fazer baderna, tomando borrachada só em chuva, sem ganhar nadinha. E foram atrás dele e no fim não deu em nada. Tudo isso aí o Bolsonaro vai se arrepender hoje. Hoje o Bolsonaro vai se arrepender de tudo que ele fez de errado. vai se arrepender do tempo da epidemia quando ele falou é uma gripezinha, toma coroquina, eu não sou colveira, eu não sou colveira, eu não tomo coroquina. Quando morreu milhares de brasileiros por a incompetência desse presidente sem moral. Hoje acaba tudo para ele, sabe por quê? Porque agora não tem mais chance dele recorrer para canto nenhum, fazer bagunça e para a porta de quartel fazer tumulto. Ele acampar os bolsonaristas dele sem futuro, iludindo o povo brasileiro. Sabe por que acaba tudo hoje para tu, Bolsonaro? O Lula vai ser diplomado presidente da República Federativa do Brasil hoje. E Geraldo Alckmin vai ser diplomado vice-presidente da República hoje. Então para você acaba tudo hoje. Não tem mais para onde você correr, não adianta nada. O conselho que eu dou a você, toma um comprimido agora e vá dormir, só se acorda amanhã. E a partir da manhã já começa a desmontar a cama, desmontar os teus panos de bunda, ajeitando, já botando dentro de um saco, dentro de uma mala velha, arrumando um caminhão velho aí, colocando dentro e caindo fora. Porque você ficou na história do Brasil. Mas na história do pior presidente da República Federativa que o Brasil já teve. Eu nunca vi um presidente perder uma eleição e ficar chorando e fazendo bagunça até hoje. Você parece menino criado com vó no interior, rapaz. Tenha vergonha na sua cara de perder essa eleição. Fica quieto, rapaz. Termina teu mandato. Vai lá em Santa Catarina visitar aquele pessoal lá que está passando a maior dificuldade lá, nas enchentes lá, e ver o que é que faz por esse povo. Entendeu? Sabe quem é que está ajudando esse povo lá? É o Nordestino, onde foram discriminados pelos catarinenses. Nordestino estão ajudando. Larga de ser besta que todos nós aqui na Terra somos seres humanos. Estamos só de passagem aqui. Larga de ser besta, rapaz. Entendeu? Vai agradecer a Lula, dar um abraço em Lula e desejar que ele faça um bom governo, que é isso que nós queremos, rapaz. Não é que tu está fazendo as bagunças que tu fez aí por tudo quanto é Brasil aí, com teus bolsonaristas, sem futuro, que ainda tem um povo besta, que eu tenho uma raiva tão grande, que eu tenho um ódio tão grande, quando eu vejo um pobre lascado, fodido, tomando no rabo, feito galinha choque e cantando, e ainda praudindo esse lado de Bolsonaro, sabe? Eu tenho uma raiva tão grande, tem que se fuder mesmo, rapaz. Pobre, procura teu lugar, que rico. Não gosta de ninguém não, rapaz. Entendeu? Não vai atrás desses sertanejos do velho Davando e Amado Batista, dessa gangue que foi comer o rango de Bolsonaro lá em Brasília, não. Que isso aí não vale nada não, rico não gosta de ninguém não. O nosso presidente é Lula, pobre e humilde. Entendeu? Pobre e humilde e agente da gente. Valeu, gente? Isso acaba tudo hoje pra Bolsonaro. Pra Bolsonaro acaba tudo. Tchau, um abraço pro amigo Lombu Santana aqui do Paraná, hein? Ok? Dá um likezinho, clica no sininho, compartilha esse vídeo e comenta pra receber mais informação do finalzinho de carreira desse presidente incompetente que o Brasil já teve. Esse vai ficar na história da ruindade que o Brasil já teve. O maior presidente ruim da história do Brasil.